E aí, agora sim, eu vim aqui hoje, eu vim aqui. Oi, Ofélia, tudo bom? Oi, dá bom dia, dá bom dia para a galera, Ofélia. Bom dia, bom dia, amigas e amigos de todo o Brasil. Ah, grande Ofélia, tudo bom com você? Tudo bem com você? Tudo joia com você? É muito bom estar com você, sonhar com você, brincar com você. Como diria a grande poetisa Maria da Graça Meneghel, é o seguinte, hoje o programa é diferente, hoje eu vou começar uma brincadeira, é hoje, eu vou aceitar um desafio. O Daniel vai explicar como é que vai funcionar esse desafio, vai lá, Dani. Fala, moçada, eu sou o Daniel Soares do site XFox e assim como o nosso amigo Jacaré Banguela, eu também tenho um quadro de culinária. E é dentro desse tema que eu tenho um desafio para fazer para você, meu amigo Banguela. Existe um prato que eu adoro e que eu não vou lhe dizer o nome, mas os ingredientes são peixe, banana, creme de leite, requeijão, leite, sal, pimenta, alho, cebola e amido de milho. O desafio é que você faça esse prato sem saber que prato é esse, usando sua intuição, aí depois eu quero ver o resultado para que ficou se está de acordo com o prato, que é um dos meus favoritos. Está feito o desafio. Abraço! Ok, tenho todos os ingredientes aqui. Como preparar isso agora? Eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Mentiroso! Mentiroso! Então, como... Pela primeira vez, eu não sei o que fazer com tudo isso aqui. Eu vou primeiro... Eu vou temperar o peixe com sal e pimenta, aí eu vou molhar o peixe no leite e depois na maisena e aí eu vou botar para fritar. Isso é uma panela. Na outra panela, eu vou fritar a cebola e o alho e quando estiver bem frito, eu vou misturar o creme de leite e o requeijão. E aí eu frito a banana. Será que é isso? Eu não faço a menor ideia. O peixe que eu peguei aqui, não sei se era esse, mas eu peguei de filé de St. Peter. Pimenta do reino preta. E eu estou virando para o lado errado. É que eu não sei o quanto isso aqui é forte. Dos dois lados. Cara, eu acho que eu nunca fiz um peixe na minha vida. Sal. Sal eu peguei esse aqui, ó. Sal rosa do Himalaia. Porque aqui, rapaz, aqui é cozinhar ostentação. Nuestros produtos vienen de las minas más puras de sal natural, sin adulterar y son secados al sol. Eu não sei se isso vai ficar salgado. Eu não sei nada, cara. Para sujar menos, eu já vou jogar o leite aqui, tá bom? E a maisena eu vou jogar aqui. Porque esse aqui pode ficar pronto aqui esperando, né? Enquanto eu faço o restante. Mais ainda, cara. Eu vou jogar o leite aqui. E depois eu vou empanar aqui mesmo. Puta, mas é melhor eu fazer isso na hora que eu for jogar lá já? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Vou botar aqui a cebola. Vou botar a cebola e o alho para gratinar aqui já. Quanto de cebola? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ó, uma concha cheia, duas conchas cheias. É demais? Eu não sei, eu não sei. O bom do desafio é não ter proporção nenhuma. Duas conchas cheias. Isso é trava-língua, hein? Uma concha de alho. Uma concha boa de alho foi aqui, hein? Vou botar mais uma de alho? Não, uma só de alho. Não gosto de alho. É chacumbuca com o negócio de mexer com buca. Eu vou deixar isso aqui dar uma gratinadinha. Enquanto isso aqui começar a fritar mesmo, tiver mais escuro fritando, eu vou jogar o requeijones, o creme de leite e o requeijão. A receita é até simples, é porque ela parece complicada. Quer dizer, a receita que eu estou fazendo. Eu não sei se é a receita certa. Ou será que eu tinha que fritar o peixe aqui? Não, por isso tem a maisena e o leite, né? Eu acho que é para fazer isso. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ah, ou será que era para fazer um creme com a maisena, o leite e os ingredientes, um creme salgado e fritar o peixe sem empanar? E agora? Será que se eu botar leite quente e maisena, ele faz um caldo? Ou ele só vai virar um bolo? Não me diga que sabe como fazer uma bomba de um tablete de goma de mascar. Por quê? Você tem um? Dissolve uma colher de sopa de maisena e uma xícara de chá de líquido frio. Adicione a preparação e leve ao fogo, mexendo até engrossar. Será que é um caldo grosso? Ih, caralho. Está queimando o quê agora? Não está fritando, está queimando. E agora? Será que isso é um molho que eu tenho que fazer? Um molhão grosso? Puta, agora me fudeu. Eu tinha pensado uma coisa. E agora? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu já vou jogar isso aqui, ó. Putz, agora eu não sei se eu frito o peixe e faço um molho ou se eu empano o peixe. Mudei de planos. Vou fazer outra coisa com os ingredientes agora. Incrível como o creme de leite não tem gosto de nada. Por isso que ele é usado tanto para receita fria quanto para receita quente, né? Pô, tanto para receita doce quanto para receita salgada. E fria e quente também. Acho que ele é meio coringa da cozinha, né? O creme de leite. Mas eu já tenho o creme de leite. Gente, por que eu ia precisar da maisena para engrossar isso aqui? Quantas dúvidas, meu Deus. Quantas dúvidas. Vou jogar uma concha de requeijão aqui, ó. Que concha, hein? Eu joguei o creme de leite todo aqui já. Vou jogar duas conchas de requeijão. Essa porra vai ficar boa. Duas conchas de requeijão. Não, foi uma concha e meia de requeijão, vai. Requeijão já está cheirando aqui. Mistura. Mistura com buca, Zé. Nossa senhora, esse caldinho aqui já está ficando bem cheiroso. Cara, acho que eu vou empanar o peixe. Não, mas pera aí. Eu ia ter que mergulhar ele na fritura, né? Ei, para de cuspir em mim aqui, caceta. Eu não vou fazer ele frito, não. Toda hora eu estou mudando de ideia sobre a receita. Eu não vou fazer ele frito porque eu ia ter que usar muito óleo para poder fritar ele. E eu vou preferir fritar ele só na frigideira. Não vou usar nem óleo, vou usar azeite. Leite, leite integral. Quanto de leite integral? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E um pouco de maisena. Cara, isso aqui vai ficar uma parada tão dura. Nossa, cara, isso vai ficar uma papa muito grossa. Tá merda, será que era isso? Eu acho que não era isso que era para fazer. Cara, eu tenho quase certeza que a receita não é assim. Vou jogar um azeitinho aqui. Filho de azeite. Vou botar o peixe ali. Tá virando um molho branco isso aqui, né? O bom do peixe é que ele frita rapidão, né? Ô meu Deus, esqueci de cortar a banana. Porra. Vou cortar a banana em cortes longitudinais. Que é para fazer aquela tira grandona de banana frita. Então vou cortar a banana em dois aqui, ó. Caralho, tá espirrando em mim aqui essa merda. O cheiro tá bom, cara. O cheiro disso aqui tá muito bom. Vou virar esse peixe. Grudou. Vira o peixe. Vira o peixe. Mexe o molho. Olha, rapaz, isso aqui vai ficar bom, hein? Pô, a receita foi rapidona de fazer. Achei que ia demorar mais ainda. É importante que o filé seja o St. Peter. Porque em português ele é o São Pedro. E São Pedro não tá muito de bem com a gente aqui em São Paulo. Então frita o São Pedro. Bota o São Pedro pra fritar. Esse tá de sacanagem com a gente. Se fosse filé Alckmin, aí eu deixava queimar mesmo. Porque esse é indigesto. O peixe tem que já destruir todo o peixe aqui, já. O caldo não para de pipocar. Agora eu comecei a sentir uma pequena pressão vindo da comida. A comida tá me pressionando aqui a fazer umas coisas. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Ah, cara. Eu acho que pra fritar a banana eu tenho que imergir ela no óleo, né? Então talvez eu tivesse que empanar isso aqui também. Porque eu acho que eu acabei fazendo aqui um molhão branco, né? É assim que se faz o molho branco? Eu não sei. Vou tirar o peixe. Tirei o peixe. A banana é só botar aqui que ela já frita sozinha? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu tenho que deixar aqui até fritar a banana. Nossa, Brasil! Eu acho que é isso aqui então. Hum, rapaz. Tem mel de banana? Porque o cheiro do... Será que a banana não vira mel? Acho que o mel de banana ia ser uma coisa muito saborosa. Eu não sei se tem. Eu não sei se eu tenho que jogar óleo aqui pra ele... O que é a banana flambada? A banana flambada é o quê? É banana com álcool. Vamos flambar a banana com... Johnny Walker Black. Isso com certeza agrega tudo. Agrega a seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo. O que é aqui, rapaz? Eu fiquei com medo de subir fogo. Flambei a banana com Johnny Walker Black. Agrega a tudo. Aqui a cozinha ostenta... Hum, rapaz, o cheiro que subiu aqui é uma delícia. E a cozinha ostentação, rapaz. Isso aqui é o toque do chefe. Não tava na receita, mas eu dei o toque do chefe. Manguela, se eu não tiver o Johnny Walker Black na minha casa, eu posso fazer com qualquer outro uísque? Cara, não fazendo com nato nobulis, porque daí você tá desrespeitando todas as pessoas do planeta. Então ficou... Cara... Eita. Com certeza a receita não era essa. Ficou um... Nossa, o cheiro do uísque aqui, rapaz. Um... Um... Eu... Eu não tô... Eu não... A senhora tá se sentindo mal? Não, não. Vamos, vamos, repico. Vamos começar. Eu... Acho que a receita não era essa. Eu fiz um filé frito, filé de St. Peter frito, com creme branco e banana frita. Vou ligar pro Daniel pra ver se era isso. Se era essa a receita. Mandando a foto aqui pra ele, do prato. Ele não vai entender a porra nenhuma. Vou provar. Hum... Rapaz. É, o molho ficou bom. Se eu tivesse botado sal, eu ia ter cagado tudo. Aí vamos pegar um pouco da banana agora. Banana com peixe com molho. Hum... Ficou muito bom. Hum... Ficou muito bom. Deixa eu mostrar o prato pra você que tá vendo aqui. O peixe tá aqui, o molho tá aqui, a banana tá aqui. A apresentação realmente não ficou das melhores. Mas, cara... Também não ficou cagado, não. Tá bom? Tá bom? Oi. Cara, pera... Tô desabonitado. Oi? Tô meio desabonitado pra frente. Eu não entendi essa tua língua. Desabonitado. Desabonitado. Isso. Tá bom. Eu vou te falar. Eu não sou muito bom de apresentação de prato, não. Mas eu vou te falar o que eu fiz aqui. É... Eu gratinei o alho e a cebola. Aí eu misturei... Refogou. Isso é bom, né? Refoguei. Tá, essa é a palavra, então. Eu usei o vídeo inteiro, gratinei. Ok. Refoguei. Aí eu joguei o creme de leite. É... Depois eu joguei maisena e leite. Aí eu fiz um creme branco. Na outra panela, é... Eu temperei o peixe com... O Sam Peter com sal e pimenta. E... E depois fritei. Aí depois que eu fritei o peixe, eu fritei... É... A banana com um pouco de... De Johnny Walker Black. E aí eu botei no prato. Foi isso que eu fiz. Tu quase acertou. Só errou um pouco na composição do molho branco aí. Ah, mas era molho branco mesmo? É, né? Um certo aí era você fazer... Fritar o peixe, fritar a banana. É... Depois montava a camada de peixe. Montava a banana frita em cima. Aí derramava o molho branco. Certo? Aham. Depois derramava o molho branco. Depois feche o requeijão em cima. E bota no molho pra gratinar. Aí depois de gratinar você serve, entendeu? Ah, entendi. É, ok. O gosto deve ter ficado igual. Só a aparência que ficou... A aparência ficou cagada. Toda cagada. Então, beleza. Eu vou nomear esse vídeo como... Desafio X-Poc de culinária. Pode ser? Pode. Arrocha aí que quando tiver o desafio... Pode passar que eu passo o meu. Deixa comigo. Beleza. Valeu, cara. Obrigado. Abraão. Abraão. Então, se você assistiu e gostou, inscreva-se no meu canal. A partir de agora eu vou pedir. Eu vou pedir. Tô nem aí. Porque tem um monte de gente que se inscreve... Que assiste e não se inscreve. Isso pra mim é ruim. Então, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Passa pra outras pessoas assistirem também. Que, apesar da apresentação ter ficado boa... É simples. É fácil de fazer. E fica muito bom. Muito obrigado, galerinha do mal. Eu vou dar mais uma beiçada aqui. Antes que tudo isso aqui esfrie e fique uma merda. Eu vou dar mais um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí